Eu não amarei com a mania, quando eu achei que ela vai estar em tiaria Viradinha, mas eu não sei o que, eu não sei o que, eu não sei o que, para que ela caí em mim Eu acho que ela morreu, eu acho que ela morreu, eu não vou me acertar Eu não amarei, eu não amarei com a mania, quando eu achei que ela vai estar em tiaria Viradinha, 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 viradinha Eu não gozei o pé, eu não gozei o pé, para que ela caí em mim Eu acho que ela morreu, eu acho que ela morreu, mas eu não vou me acertar Eu não vou me acertar